Hora de brigar. Eu quero discutir, eu quero DR, eu quero desavença. O prato feito mais caro e mais barato do aplicativo. Vocês sabiam que tem um rival do Tiago no TikTok que ele compra os mais podres? Os mais podres, tipo, ai, eu vou comprar um restaurante que tem avaliação 1.3 nos últimos 90 dias. Aí ele pede, o bagulho vem tudo revirado, fudido, com vidro no meio. Ele fala, ah, tá gostoso. Ele é tipo o Tiago Reverso. E aí eu brigo com o cara do TikTok, eu falo, mano, tá gostoso o quê, velho? Tu comendo vidro aí? Ele, não, 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 não pode falar mal, tá gostoso. E hoje vamos conhecer os PFs do mais caro ao mais barato que eu consegui encontrar no aplicativo. Vamos ver a diferença. Ele pediu uma tapioca que tava cheia de casca de ovo no meio do omelete. E ele falou, não, não, tirando a casca de ovo. Que tirando, mano? Não era nem pra ter, velho. Não é tirando, não. Tá tirando é você falando que tá gostoso. Pra PFs intermediários, hoje eu peguei bastante comida, hein? Vários pratos, vários sabores e várias composições diferentes. Não peguei tudo igual, não. Eu gosto de comer vidro. Mais baratinho, peguei ali o intermediário. Peguei mais um, mais um e mais um. Até chegar no mais caro. E a diferença é absurda. Mas antes da gente conversar o vídeo, já vem aqui embaixo. Se inscreve, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos toda semana. Muita coisa boa vindo por aí. Inclusive, já deixa aí nos comentários. Você come PF? Você tem o costume de ir no PF? Ou você vai... De pedir? Não. Tem gente que prefere comer fora, que eu acho que... Nenhum nem outro. Minha alimentação é uma desgraça. Eu tô com medo de ir na nutricionista, porque ela vai xingar até minha avó. Não, vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Eu já fiquei gatilhado. PTSD. Porque é muito importante no PF o custo-benefício. Mesmo porque é um alimento que a gente vai comer todo dia ali, né? Muita gente que tem vale-refeição, essas coisas tudo aí. Caraca, o primeiro PF já tá me surpreendendo. Ô, louco! Mais barato? Será que ele não abriu errado? Tá certo? Não. Primeiro, e depois eu vou falar o preço, porque esse aqui vai surpreender vocês. Quê? 660 gramas de comida. Custou R$19,90. Quê? Eu acho que R$19,90. Um PF com 600 gramas de comida, aqui na nossa cidade maravilhosa, é algo bem interessante. Arroz, feijão e farofinha separado. Eu sinto falta de almoço direito. Não, o meu problema não é que estou comendo besteira. Eu pulo muita refeição. Mas eu pulo muita refeição. Eu faço, tipo, duas refeições do dia inteiro. E é, sei lá, uma às oito da noite e outra às quatro da manhã, tá ligado? Nossa, velho. Meu caso é só exorcismo, mano. Não tem nutricionista que resolve, não. Depois a gente vai pra mistura. Não sei se você chama de mistura. Tem gente que chama de mistura. Tem gente que chama de guarnições. Vou começar pelo arroz. Arroz sem feijão. Soltinho, simples, básico, sem muito sabor de alho, mas gostoso. Feijão. O feijão tá bonito, hein? Nossa, o feijão tá com caldo grosso. Prefiro do que o feijão aguado. A farofinha também. Farofa pronta, não é? Ou não? A farofa tem bastante gosto de cebola. Nossa. Vou ter que fazer arte já. Misturar uma farofa no feijão. Legal. Dou valor. Dou valor. 19,90. Apresentando um ótimo desempenho. E vamos ver. Caralho, linguiça e frango? Qual que é a... É a linguiça e frango? Vamos usar essa linguiçinha deles. Tá bem passadinha a linguiça, né? Poderia estar num pontinho melhor, mais suculenta. Ô, louco, linguiça eu não brinco não, mano. Ou é passado ou não é. Porque... Eu não sei nem o que que tem aí, mano. Deixa passar, velho. Isso é louco. Mas eu não mordi ainda pra tá falando, né? Comprou onde essa blusa? É uma collab era, né? Uma collab da Liquid com o Death Note. Mas já parou de vender. Franguinho vou catar com a mão. Franguinho assado. É churrascaria isso aqui, né? Franguinho com um buraco de espeto no meio. Vamos ver aqui como é que tá. Nossa, franguinho bacanudo. Esse PF tá com... Tô jogando Pokémon Scarlet. Não lembrava dos gráficos serem tão podres. Irmão, eu abri esse jogo. Semana retrasada. Eu falei, nossa, eu não vou vontade de fazer uma Shiny Hunt. Aí eu abri o Pokémon Violet. Aí eu olhei e falei, nossa. Parece um emulador. Aí eu fechei. Fui fazer outra coisa. Gosto de benefício maravilhoso. Chegou a hora de fazer as misturagens, né? Vou pegar aqui um pouquinho de feijão. Já peguei até uma colher pra auxiliar. Um pouquinho de farofa em cima do feijão. Arroz, feijão e farofa. Legal. Legal. Dou valor. Como a gente tá falando de PF, a gente tem que olhar o custo-benefício, né? Porque é uma comida do dia a dia. Até agora, eu acho que essa aqui tem grandes chances... Ó, quantidade legal. A embalagem muito legal. E aparentemente, segundo o que ele falou, a comida tá legal também. Ó. Nossa, que comida absurda. Sabe que quando você come um frango e ele tá com gosto de churrasco e não tá certo, tá satisfatório? Vai ter que dar um gap muito grande do intermediário pra ser mais custo-benefício do que essa, né? Olha. Tá lindo. É lógico que estaremos julgando sabor e custo-benefício também. Esse PF tá nota 10 pros dois. Tudo muito gostoso. Nota 10. Compraria de novo. E vamos para o nosso próximo prato feito de hoje. Mas antes, um recadinho muito importante pra você... Tomeiade. 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 Então, nós sabemos que nós parecemos com o nosso pai. Aaaaaaah! Seja nas vantagens ou nas desvantagens... Sai! Sai! E se você olhar bem pra cabecinha do teu pai, você vai ver se ele está ficando calvo ou não. Meu pai não tá, não. Meu pai tem cabelo pra caralho. Meu pai tem mais cabelo que eu, velho. Nunca vi isso. E a única de folículos cabelares é do Zé. Tome manual. Manual te ajudando. Tenha seus folículos capilares renovados. Tome manual. Caramba! Quem que dá de presente pros pais uma porra de um kit da manual, velho? Na moral, que presente paia, velho. Tá baixo o vídeo? Eu aumento, galera. Calma aí. Eu acho que é o navegador que tá baixo aqui. Eu vou ver se agora melhorou. Tem sim uma diferença de preço. Primeiro custou R$19,00. Esse já custou R$24,00. Eu dei! Kit da manual? Mas seu pai gostou? Seu pai é inseguro? Deixa eu... Vamos entrar num assunto sobre calvície. Vamos entrar num assunto... Não é nem sobre calvície. Eu quero entrar em outro assunto. Quando se tornou normal vocês apontarem pras inseguranças dos outros e falarem abertamente? Eu tô falando isso por quê? Outro dia, postaram uma foto do Keller no Twitter e a maioria dos comentários era esculhambando. Eu fiquei tipo, gente, existe uma pessoa... E ele é muito tranquilo com isso. Felizmente, felizmente, o Keller é muito seguro com isso. Mas eu via isso e eu falava, mano, caralho, se fosse qualquer outro tipo de assunto, não seria ok, tá ligado? Não seria ok. Se fosse um assunto sobre sobrepeso de uma pessoa. Não é comum as pessoas chegarem e falarem, ah, nossa, tá com maior sobrepeso do nada. Olha como ele engordou pra caralho. E não ia ser ok. Por que você olhar e falar, mano, caralho, ó, puta que pariu a rodovia na cabeça dele. Por que que isso é comum agora, tá ligado? Em que momento se tornou normal falar sobre isso abertamente como se fosse comum, tá ligado? E é só sobre esse assunto que eu vejo essa naturalidade, tá ligado? Ah, foda-se, é calmo mesmo. Tipo, por que que é comum falar sobre isso e ficar por isso mesmo, tá ligado? Tipo, felizmente, e eu falo mais uma vez, felizmente, é um assunto que não o afeta. Mas eu acho que, tipo, não é comum, tá ligado? Não é comum. E não é nem como se ele tivesse falado alguma coisa, ele não falou absolutamente nada, tá ligado? Só eu acho estranho, tá ligado? Eu acho esquisito uma liberdade que as pessoas não têm e não deveriam achar que tem. Eu falo disso num geral porque... Porque meio que é... Virou senso comum que isso é banal, tá ligado? Tipo, ah, foda-se, dá pra falar sobre... Farofa. Não me apeteceu, tá com gosto de queimado. Mas vamos nós para a nossa mistura, para o nosso tempero, que é esta linda... Fugir completamente do assunto do vídeo, né? Mas é que ele falou da manual, eu lembrei. Moral da história, o prato intermediário é uma merda. Uma barata é foda. É aquela calabresa defumada, não é a calabresa artesanal, ó, caseira. Pensei o clima, não quis gerar uma briga, eu quis só fazer um comentário. Bacana. Tem um pouquinho de cebola. Deixa eu provar o arroz e o feijão e a farofa junto, né? Foi mal. Só quis fazer um comentário. Vamos provar aqui o conjunto da obra. Muito básico. Aí, é foda. Desde que eu falei sobre isso, abriu um buraco na minha franja, parece que eu estou atingindo a calvície. Não é isso, gente. Quando você pega arroz, feijão e a calabresa... Você é de onde? A farofa dá uma sumida. Então ajuda para tirar o sabor do amargo, do queimado. Aí agora parece que eu estava na defensiva, gente. Eu tenho muito cabelo, né? Comestível, da hora. Dá para você matar a sua fome. Mas agora falando em custo-benefício, que é o intuito desse vídeo. De verdade, para mim, essa marmita não tem um bom custo-benefício. Ela custou R$24,90, mas só um pouquinho de calabresa. É um custo-benefício... A farofa é algo comum em PF? Depende de onde, né? Normalmente, não. Sabe? Porque se comparar ela com a nossa de R$19,90... Sabe o que engraçado? Meu avô era calvo daqueles que é assim aqui, sabe? Aqui em cima, que faz uma auréola. Eu não... Não, não. Eu sou muito tranquilo. Eu não sou inseguro com calvície, não. Mas meu avô era daquele que tem uma bola assim aqui em cima. Uma bola faltando o cabelo. Que nem padre. Isso. E aí eu já fico, ó... Se isso aí chegar em mim, mano... Mano, mas aí é tipo algo que é assim... Eu sei que se chegar em mim, eu acho que não vai. Eu tenho um pouco de segurança que não vai. Mas se chegar, minha solução é ficar forte. Raspa o cabelo e fica muito forte. Que aí... Ah, calvo! Toma. Foda-se, caralho. Fala de novo, filha da... R$19,90 pesou mais. A farofa estava muito mais gostosa. O arroz e feijão estava muito mais gostoso. E as nossas carnes estavam bem melhores. A linguiça estava mais gostosa também. Coloca a peruca. Eu já tenho habilidade, hein? Eu já tenho habilidade em colocar a peruca. Estava muito bom. Levando em conta todas as... Christian, obrigado pelo Prime. Meu irmão fica muito incomodado com a calvície dele. Mano, mas eu vou te falar que isso aí, pra quem sofre com isso, deve ser um assunto muito delicado, tá ligado? A pessoa deve ficar muito desconfortável de falar. Porque ficou tão comum zoar que aí se a pessoa realmente tem a segurança com isso, ela não vai pedir ajuda de ninguém pra resolver. Ela vai fazer sozinha. Vai tentar fazer escondido. Mano, eu tô falando sobre um assunto que não tem nada a ver com o vídeo, gente. Foi mal, mano. Eu tô viajando aqui. Bora pra próxima. Nosso próximo PF executivo aqui é um dos queridinhos aqui da nossa casa. Minha mulher come eles todo dia se deixar. Que é o nosso PF de R$36,50. Ele já conhece. Manda um sal. Manda uma saladinha. E aqui a nossa marmitinha. Vamos temperar... Pequeno. Temperar a salada, com certeza. Vamos fazer isso. Sal. Pimenta. Ouro. Eu entendi. Piada de adulto. Vinagrinho. Vamos abrir a nossa marmita. Confesso pra vocês que já tivemos experiências melhores com ela, mas hoje o bife tá meio pequeno, não tá tão grande quanto costuma vir. Pô, que marmita mexuruca, Thiago. Essa é sua favorita? Mas vamos lá pra comida, né? Começar pelo arroz. O arroz ok, tá bem al dente. Vamos provar o feijão. O feijão deles é especial. Esse feijão é muito roubado. Tudo que você mistura com esse feijão fica bom. Ah, não tem essa não. E vamos provar nossa salada. Pra quem fala que eu não como salada, pra vocês aí um presente hoje. Thiago comendo salada. Alternando pra caralho. Entrei em segurança e prato feito. Ah! Eu sou muito epilético nos assuntos, né? Alface, alface roxa, tomate e cenoura. Já deu. E vamos cortar o nosso bife. É um bife de contra filé, bem bonito. E aqui tá nossa carninha. Ao ponto, olha. Oxê! Ao ponto pra mais. Ao ponto aonde? Vamos provar. Peguei um pedacinho com a gordurinha, né? Ao ponto de muito tempo no fogo, né? A carne deles é muito gostosa. Uma carninha básica, preparada na chapa. Uma chapa limpinha, sem gosto de muito resíduo. Com salzinho, ó, pimenta do reino. Perfeito. Muito bom. E aqui tá o conjunto da obra. Bastante feijão. Feijão ajuda, né? E esse PF aqui executivo é uma sacanagem. Muito bom. Ele já é um pouquinho mais caro. R$36,00. Mas, na minha opinião, é um PF que atende bem. Vem saladinha, vem um belo pedaço de carne. Vou só julgar em silêncio. Ok? Mais um feijão sensacional. Esse feijão aqui é muito bom. Vai ficar com a nota R$9,50. Porque o primeiro de R$19,00 ainda tá superando ele em custo-benefício. Não é possível que uma onda de bom senso atingiu esse homem? Não, 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 não. Não. E esse feijão separado fica com nota 12. E agora a gente começa a entrar nos PF paulistano. Vamos ativar o modo paulistano aqui. Vamos começar. Arroz, feijão, bife e ovo em cima. Começa a entrar nos PFs com preços exorbitantes. Veio numa sacola bem grande e custou R$55,00. Pra falar a verdade pra vocês, eu tô achando que não tá caro, porque veio bastante comida. Vamos pesar. R$1,497,00. Tira a sacola e embalagem. R$1,400. Mandaram tolheres. Coisa. Mandaram uns temperos aqui, pimenta. Molho de felicidade. Quer nem saber do que é feito. Felicidade. Mandaram vinagrete. Credo. Uma farofinha. Legal. Uma marmitinha. Ué, isso aí é o básico, né? Duas marmitinhas. Aí já ficou... Três marmitinhas. Aí ficou bastante coisa. É um pep caro que ficou barato. Porque ela tá pesando três vezes o peso das outras. É, eu acho que eu não pesei a última, mas... Ela vai dar em torno dos 400 gramas, ela é. Chutando molhado, né? 400 gramas molhado ali, devia ter uns 300 gramas de comida. É leve, ela não é pesada, não. E na nossa primeira marmitinha temos... Nossa, dadinhos de polenta frita. Que negócio. Achei. Dei valor. Nossa segunda marmita temos... Uma marmita com dois bifes, que na teoria de picanha. E a nossa terceira marmita... Temos um feijão aguadíssimo, senhores. Não, para. Teremos que montar um prato, porque é muita comida pra comer nas cambucas. Mas já vamos provar aqui, ó. A polentinha frita. Já tá fofinha, não tá crocante. Mas é muito bom. E vamos montar nossa marmitinha. Eu só achei que veio pouca carne. Carne veio pouca, hein? Vamos mostrar pra vocês. Dois bifinhos de picanha aqui, meio borboletado. Mano, no anterior, o bife era... Ai, Chaves! Vamos pegar o nosso arroz, que já foi banhado com o suco da picanha. Vamos pegar o nosso feijão, que foi banhado com o suco da pura água. Ah, não. Na hora que você mexe, tá cremoso. Tá bem cremoso, é que a água tava em cima. E vamos começar a provar nosso arroz. Já tá com o caldinho da picanha. Você gosta de feijão? Eu gosto. Tem arroz bem temperado? Pra mim que não gosta de feijão é criança. Também tem bastante alho. Shots fired! Shots fired! Arrozinho delícia, hein? Vamos provar esse feijão. Tá muito bom. Um pouquinho salgadinho, mas tá bom. Põe uma dose de farofa aqui no cantinho. E outra de vinagrete. Nossa! Aí tá boiado. Tá boa a farofa com bacon. E um bom vinagrete. Agora vamos cortar nossa picanha. Lá eles deram a opção de ponto. Eu coloquei mal passado. Minha mãe tem cinquenta e poucos anos e odeia. Ó, pedimos e fomos atendidos, ó. Dizem que quanto mais velho, mais sábio você fica. Mas tem algumas exceções da regra, né? Subiu um pouquinho o ponto, mas tá o ponto pra... Caralho, cabuloso mesmo. Agora que eu me toquei o ponto da carne. Vamos. Hum, saboroso. Olha isso, gente. Que coisa linda. Tá, porra. Vinagretinho com farofa, ó. É. Essa marmita tá tomando o primeiro lugar da nossa marmita de dezenove reais. Ah, mas aqui é picante. Tá bom, tá bom. Não, não. Tem bastante comida. Usou quase três marmitas de vinte e quatro reais. Dá pra duas pessoas comer bem essa marmita. Vai se fuder, não. Fala da minha mãe. Manda o número dela na minha DM, então, que eu resolvo com ela. Mais tarde. Com uma conversa civilizada, obviamente. Deu, hein? Comer bem mesmo. Tranquilo, sabe? Ficar bem satisfeito. Pra mim, a única coisa que podia mudar podia mandar um pedacinho mais de carne, né? Mas, mandou dois. Tá bonito, tá legal. E é dois borboletadinhos, assim. Então, quer dizer, cada um vale... Que isso? O quê? Eu vou conversar sobre o benefício do feijão na dieta, ué. Tá no pontinho, tá maravilhoso. Mandou essa polentinha. Essa polenta. Nossa, que polenta gostosa. Muito boa. O conjunto da obra que a gente não provou ainda. Mas vamos provar agora. A gente não tem ferro, cara. Só que quebrei o dente com o bacon aqui. Ah, que susto. O dente continuou vivo. Mas foi parado. Como dizia, o conjunto da obra é muito bom. O bacon da farofa deu uma assustada, né? Mas, o conjunto da obra... Ela é anêmica. Eu ia falar falta de ferro, mas é foda. Cara, isso aí é um negócio que a gente não comenta sobre. Mas também não sou eu que vou ajudar, né? Essa marmita tá completa. Tem tudo. Entrega tudo e tá muito satisfatória. Isso é marmita, não, né? Esse prato feito executivo. 0 a 10, nota 12. Esse eu compraria de novo. Pra comer com a conja. E agora vamos falar... Não é pra dois? Ah, dá pra comer duas pessoas com aquela marmita ali. Tranquilo, velho. F executivo. Olha como as coisas escalam rápido. Mano, eu tava comentando sobre... É... Inseguranças. Falei sobre prato feito e agora tô falando sobre a mãe. Ah, isso cara. Sobre a mãe, não. Sobre o feijão. Sobre a mãe é foda. Sobre o feijão. É um prato executivo assustadoramente caro. 95 reais e 90 centavos. Mas como o nosso último, também manda bastante marmitas separadas, né? Uma. Duas. Caceta. Três. Ah, porra! Quatro. Caralho, não acabou! Talheres. Ah, que susto. Executivo. Não é um executivo, né? É um... É uma família isso aqui. Um quilo setecentos e cinquenta e... Algumas coisas, Gramado. Dois quilos. Come três pessoas. Nossa primeira marmita grande. Três pessoas. Tem arroz e batata. Nossa! Valor! Deixa eu só dar uma olhada aqui no cantinho, que eu tenho uma suspeita aqui. E era o que eu suspeitava. Nossa segunda marmita... Outra de arroz e batata, né? Marmita tem o mesmo conteúdo da primeira. Imaginei. Marmita. Muito provavelmente isso também se dará com essas marmitas aqui, né? Aqui tem uma parmegiana. E aqui tem outra. Então não vou nem abrir as duas. Vou abrir uma só. É duas comidas com o nome de uma comida, né? Então acaba dando uma enganada. Mas... Uai... Isso é... Boa, é... Não tinha descrição isso? Vamos pegar nosso arroz. É bastante comida, viu, gente? Pegar umas batatinhas. Tá murcha que só amuleste, né? Mas... E aqui nossa parmegiana. Parmegiana bonita, mano. Cabulosa. Nossa. É um filézão só mesmo. Eu vou cortar no meio, gente. É muita coisa. Quer dizer, é muita coisa depois de 5 PFs, né? Eu mataria um desse aqui tranquilo. Porra, porra. Um pouquinho desse molho de tomate. Vamos começar pela batata. É, tá murcha, né? Tá murcha, né? É, tá murcha. Delírio, né? É, tá murcha. Tá, tá congelada. Porém, das piores, a melhor. Droga, ele não seguiu o script. Uma boa batata congelada. Vamos provar... Não seguiu o roteiro! Vamos provar nosso arrozinho. Arroz branco. O arroz foi idoso, hein? Arroz... Sem gosto de rádio. Não tem gosto de rádio. Tem gosto de nada. Extremamente neutro. Só pra comer com as coisas mesmo. E vamos pra parmegiana. Parmegiana linda, maravilhosa. Arroz tem gosto de nada. Nossa, a parmegiana está muito legal. Está ao ponto? Não. Ao ponto pra mal? Também não. Não tem nem ponto nenhum. Não tem ponto. Tá gostosa. Não tem ponto a parmegiana. É uma parmegiana ok, mas falta um pouquinho de tempero. Uma carne gostosa, macia. O queijinho tá legal, bem gostosinho. Molinho bacana. Vamos provar o ponto de final. Tá coiaque. Todo mundo junto, em paz, em comunhão. Batatas. É, eu achei que valeu o preço. É, eu achei que... Tá com o preço bem elevado. Não é o melhor filé parmegiana do mundo. É um filé parmegiana ok. Por R$95,00, tá ok. Tá legal, tá um tanto bom de comida. Embora não seja o filé parmegiana mais gostoso do mundo. Um tanto bom é sacanagem. Tem muita comida aí, mano. Eu deixaria ele com uma nota em relação a sabor e custo-benefício. Uma nota 8,5, 9. Dá pra melhorar. E vamos caminhando para as conclusões finais, mas antes eu queria... Seguindo essa lógica, o primeiro que é o mais barato foi o melhor, não? Eu queria saber de você qual desses pratos mais chamou sua atenção. Qual deles despertou o maior interesse de suas papilas gustativas. Qual deles você compraria? Hoje tudo muito claro e bem definido. Em quarto lugar, o nosso PF de calabresa. Tava ok, mas um pouquinho caro porque entreguei... Calabresa é o primeiro? Ué? Ué? Tava legal. Em terceiro lugar, nosso PF executivo mais caro, super chique, com um monte de parmegiana. É o segundo? Que não tava tão bom assim, mas tava legal. É que eu... Ué? Não tinha calabresa e frango no primeiro? Não tava uma parmegiana surpreendente. Tava ok. Em segundo lugar, nosso PF ali com franguinho assado e linguiça. Bem gostosinho, bem legal. Custo-benefício excelente. Inclusive, vai ficar na minha lista para possíveis compras futuras. Em primeiro lugar, o nosso super PF de picanha de R$55. Sim, estava super satisfatório. Um arroz gostoso, um feijão bom, um pouco de salgadinho, mas bom. Mas você, quando você comeu esse da picanha, você falou que tava muito bom, só que o primeiro tava melhor? Em questão de custo-benefício? Farofinha com bacon quebradente no meio mais. Tirando esse bacon, a farofinha tava gostosa. Um vinagrete legal e picanha no pontinho, que a gente ama. Tava tudo muito bom. R$55 alimenta duas pessoas, muito bem. E olha que eu não falei da polentinha. Aquela polentinha frita dele estava absurda. Eu não tô entendendo. Muito gostosinha. Tava murcha, mas tava saborosa. Mas tu tá descendo o pau no bagulho e botou em primeiro? Gostinho da casquinha torradinha assim. Hum, delicinha. E foi o nosso prato com melhor custo-benefício, sem dúvidas. E como temos aqui o costume de falar do estabelecimento que produziu o melhor alimento do vídeo, Flor do Paris. Galera, esse aqui é o melhor. O bacon quase quebrou meu dente. O feijão tava salgado. Caralho, cagaram na sacola. Mas ele é o melhor que tá tendo. Paga nóis. De verdade, muito satisfatório. Um PF bacana. Duas pessoas. Come legal. E fica R$22,50 por pessoa. É um preço satisfatório. E hoje o vídeo foi bem alimentado, né? Tivemos 5 PFs executivos aqui, diferentes. Mais baratinho de R$19,00. O mais caro de quase R$100,00. O mais caro compra 5 do mais baratinho. Porém, o mais baratinho... Caralho, eu vou raspar a cabeça, velho. Por que meu cabelo tá tão grande? Quais desses eu compraria de novo? Sem dúvidas, o de R$55,00. E o de R$19,00. Dois PFs excelentes, maravilhosos. Que tocaram o meu coração. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha pra gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. Caralho, ele fez speedrun de finalização. Calma aí. Gente, dá like. Resumir.